E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Adaioto do canal do Ada E hoje a gente vai jogar mais um videozinho de Fortnite E quem tá comigo aqui é o Jolemes 2812 Dá um salve aí Jolemes Salve Ele vai jogar com a gente Cai, você vai cair aonde? Eu até pergunto Ah Vai ganhar aqui em cima de sua casa Ih, tem dois Ih, caiu o cara Ih, caiu o cara Ih, morri, já era Mata ele, mata ele Ah, só tava com picareta Só tava com picareta Pena Mas vamos retornar ao lobby, né? Ô Jolemes Eu acho que... Ô Jolemes Eu acho que a gente foi errado Naquela saída de áudio Eu botei pra apertar todos os áudios Pra sair pelo headset, né? É É É É Então o que que eu faço? Não sei aonde que é Abaixa a merda do volume Abaixa a merda Então você vai limpar a dedo do corredor? Você vai limpar a dedo do corredor? Você vai limpar ali no quarto dos outros? Então coloca a cabeça lá dentro da porta Joleme Joleme Oi Vamos começar? Eu acho que eu apertei errado Eu apertei pra sair todos os áudios do jogo, né? Pelo headset, né? É Mas será que vai sair a tua voz? Acho que vai Vou tá pronto? Tô, é Senhor, tá gravando ou Senhor vai começar? Tô gravando ainda Beleza Ah, tá Beleza, então Fala pra ele Ó, o Luiz Guilherme tava na party também, né? Vai fechar a porta agora Oi, meu Deus O Luiz Guilherme tava na party, né, Joleme? É Será que ele vai jogar com a gente? Acho que tá jogando a ideia com o amigo dele Agora sai, hein? Campos Fatais? Campos Fatais. Vamos, né? É. Ai, meu Deus. Pode pular, Chileon. Tô pulando. Para pra eles lá no canal. Ih, tem cara caindo aqui, Joleme. Oi. Oi. Você coloca na descrição o canal da minha prima? Quê? Você coloca na descrição o canal da minha prima? Coloco. Ela se inscreveu no meu canal já ou não? Eu vou perguntar pra ela. Tem como perguntar pra ela pra ela se inscrever no meu canal agora? Agora não dá porque ela não tá aqui. Tá na casa dela. Que é longe daqui. Ah, eu boto na descrição o canal dela? É, o nome dela é Trinx, Trinx Corta. Ela tem quantos inscritos? Pouquinho, acho uns vinte. Vinte. Uns cinco. Não, não. É bem pouquinho, é menos de dez, acho. Você é mó famosão. Você tem mais de um milhão. Hum. O quê? Você tem mais de cem mil inscritos. Ai, tem um cara que me viu aqui. O Marshmallow, Luiz. Oi, Marcia, mas eu só tô com um sniper. Tem um cara que tá aí, Luiz. Cuidado. Sim, eu tô escondida. Pega essa AK-47. É boa essa AK, né? É, vou usar o kit médico e depois o shield. Daí eu consigo matar os caras. Que música é essa aí na tua casa? Oi? Essa música é na tua casa? É, minha irmã tá ouvindo. Mas ela já tá limpando a casa, já já termina. Tu tem como falar pra ela se inscrever no meu canal agora, ou Jolemes? Acho que ela já é inscrita. Já é inscrita? Sim. Ó, esse Marshmallow aí, ó. Ai. O bicho é bom, né? É. A arma dele é mó boa. Será que eu paro a gravação agora ou eu termino a gravação pra ver se tua voz já tá saindo ou Jolemes? Oi, Jolemes. Oi, Jolemes. Oi. Será que eu já termino a gravação e postar no meu canal pra ver se a tua voz tá saindo? Aposta e aí atrás a gente grava outro. Hã? Até. Para e depois a gente grava outro. Tá. Vou terminando o meu vídeo por aqui, pessoal. Se você não é inscrito, favor se inscrever-se no canal do ADA. Canal do ADA. Role a sua tela do celular um pouco mais pra baixo e vá no botão vermelho de inscrever-se. É grátis, você não paga nada por isso. E deixe um mega likezinho no vídeo pra apoiar o canal e compartilhe o seu vídeo nas suas redes sociais. Facebook, Twitter, grupos de WhatsApp. Valeu, pessoal. É isso aí. Vou indo por aqui. Valeu. Falou.